Pelação pelo Brasil, Anjo Ismael, que está no comando do nosso querido e amado Brasil. Protegei-o de todos os males, livrai-o de todas as perseguições, de todas as corrupções, de todas as coisas contrárias ao bem comum. Anjo Ismael, protetor do nosso querido e amado Brasil, que possamos estar neste momento unidos no coração, no amor, na fraternidade e na paz. Anjo Ismael, intercedei junto à corte celestial, à hierarquia angelical e todos os santos anjos e mentores para que o nosso querido e amado Brasil seja coração do mundo, pátria do evangelho. Amém.